Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar torta de chocolate com caramelo salgado Galera, essa foi a melhor torta que eu já fiz Cara, o caramelo salgado junto com o chocolate meio amargo fica bem equilibrado, fica um doce bem equilibrado, fica muito gostoso Eu sou apaixonada por caramelo, então cara, essa torta pra mim é a melhor E se você também curte caramelo, comenta aí embaixo Pra massa você vai precisar de farinha de trigo, manteiga, chocolate em pó, açúcar, essência de baunilha, ovos e sal Pro caramelo você vai precisar de açúcar, creme de leite fresco e sal E pra ganache você vai precisar de creme de leite fresco e chocolate meio amargo Eu vou começar preparando a massa da torta porque ela vai pro forno pra assar Então eu vou misturar aqui no meu processador a farinha, o chocolate em pó e a manteiga E eu vou bater isso aí até misturar bem, até virar uma farofinha assim Agora eu vou juntar aqui os outros ingredientes e aí eu vou bater até ficar homogêneo Minha massa já tá bem homogênea, então eu vou embrulhar ela aqui num plástico filme e vou levar ela pra geladeira Vou deixar ela lá pelo menos uns 30 minutos, depois a gente continua Bom, minha massa já ficou aqui na geladeira meia hora, então agora eu vou abrir ela Eu vou usar um rolo porque ela vai ficar mais uniforme se eu usar o rolo Dá pra você ir fazendo com a mão se você não tiver o rolo, vai pondo os pedacinhos dela Mas com o rolo fica melhor porque a massa fica bem uniforme Música 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 E agora eu vou furar minha massa toda com um garfo E vou levar ela pro forno pré-aquecido a 200 graus Até ela ficar assada, mais ou menos uns 30 minutos Música 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 Então eu vou despejar aqui na minha panela o açúcar E vou colocar em fogo baixo E aí eu vou deixar ele derreter até ficar com aquela cor linda de caramelo Vou mexendo, o melhor é você ir mexendo a panela ao invés de você usar a colher Porque aí ela vai formar vários pedacinhos e fica mais difícil de você derreter Meu açúcar já derreteu, então agora eu vou esquentar o meu creme de leite Vou deixar ele ferver Na hora que ele ferver eu desligo e começo a jogar aqui aos poucos E vou misturando até se misturar tudo e dissolver Música Música Meu caramelo já tá bem lisinho Então agora eu vou adicionar aqui o sal Eu tô usando sal de cozinha mesmo Porque eu não achei que na minha cidade a flor de sal Mas se você tiver aí, você pode usar Inclusive é mais indicado pra fazer essa receita Só que você vai aumentar a quantidade Aqui eu vou usar meia colherzinha de chá de sal E aí você vai usar uma colherzinha de chá de flor de sal Música Música Meu caramelo já tá pronto Então eu vou levar ele pra esfriar um pouquinho na geladeira E depois a gente vai começar a rechear a torta Já tirei a minha massa do forno Ela já tá bem assada Esperei ele esfriar O caramelo já esfriou Então vamos começar a montar a torta Vou despejar aqui na minha torta o caramelo E agora eu vou levar pra geladeira Por mais ou menos uns 20 minutos Aí pra dar uma endurecidinha Enquanto isso a gente vai preparando aqui a ganache Música Pra preparar minha ganache Eu vou começar derretendo meu chocolate em banho-maria Música E na sequência eu vou adicionar aqui o creme de leite Aí é só misturar, tirar do fogo E tá pronta a ganache Música Minha torta já deu uma geladinha aqui Então eu vou cobrir com a ganache Eu vou levar ela pra gelar por mais ou menos umas duas horas E antes de servir eu vou raspar o chocolate em cima Pra ela ficar bem bonita e bem gostosa O ideal é se a torta estiver bem gelada Na hora que você for servir Tira ela uns 20 minutinhos antes Porque aí esse caramelo vai dar aquela derretida E ela fica perfeita com o caramelo derretido Música 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 Bom pessoal essa foi a receita Espero que vocês tenham gostado Essa torta fica muito gostosa Então se você tiver a chance aí Faz ela aí na sua casa Quando fizer não esquece de postar lá no Instagram Marca a gente E aproveita e já me segue por lá também E se você ainda não é inscrito no canal Já aproveita pra se inscrever no canal E clica lá no sininho pra ativar as notificações E a gente se vê no próximo vídeo Até mais Música 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 Música